Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Com o coração aberto todos os dias, a gente começa a nossa vitamina de fé. Eu tenho uma certeza muito grande que Deus usa momentos aqui, frases. Deus usa algumas coisas muito importantes para tocar o seu coração. Para elevar a sua fé. Isso é muito importante. Isso é cura para a alma, é cura para a mente, é cura para o coração. Então é muito bom estar com você. Continuamos a série Jeremias. São episódios vibrantes. Hoje eu lhe convido para celebrarmos o Ministério de Jeremias. 23 anos de ministério profético. Fico pensando, se fosse nos dias de hoje, que festa seria organizada, hein? Que festa incrível para celebrar os 23 anos de ministério de Jeremias. Qual foi a celebração? Vamos ver juntos? Jeremias, capítulo 25. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. Ouça bem. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o décimo terceiro ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Triste, não é verdade? 23 anos cumprindo uma tarefa. 23 anos fielmente recebendo a palavra de Deus e passando para o povo. 23 anos andando para cima e para baixo, parando nas esquinas, usando os mais diferentes exemplos. 23 anos cumprindo fielmente o chamado, o grande chamado de Deus. E ter como resultado isto, o coração duro deste povo. Mas Jeremias não estava disposto a encerrar o seu ministério. Ainda não estava na hora de jubilar-se, de aposentar-se. Neste capítulo 25 nós temos um número muito interessante que está registrado no verso 11 do capítulo 25 de Jeremias. Diz assim, toda esta terra se tornará uma ruína desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Aqui estava uma profecia muito séria. Vocês vão ser levados cativos durante 70 anos. 70 anos de cativeiro, ó Judá, porque vocês não dão ouvidos a voz do Senhor. Corações endurecidos. O que será que Deus quer nos dizer através desse estudo hoje? Ah, Edson Bruno, nada. Ele não quer nos dizer nada. Será? Será que isso faria parte das páginas das Sagradas Escrituras? Se Deus não quisesse falar nada conosco, através desta palavra? Esta palavra está registrada aqui porque há algo muito importante para você e para mim. Como estão os corações das pessoas hoje? Como estão os corações? Será que muitos não estão endurecidos? Quantos profetas têm ministrado a palavra através de todos os meios e modos? Especialmente em nossos dias, quando a oportunidade é incrível. Eu lembro que estava em um país do sudeste asiático. Eu não vou dizer o nome do país. Não venha ao caso. Um país onde não há liberdade de culto. Um país onde... Se lá fora pegarem você distribuindo um folhetinho cristão, você será condenado a cinco anos de prisão sem julgamento. Um país onde no trem você não pode andar com a Bíblia e ler um versículo para outro. Eu cheguei lá e vi uma igreja grande. Uma igreja grande. Uma igreja avivada. Um povo buscando a Deus com alegria, com fervor. E eu perguntei ao pastor. Como você pode ter uma igreja tão grande aqui? Como as pessoas são tão alegres, felizes aqui? E eu perguntei, você tem um programa de rádio? Ele quase desmaiou. Não, não. Não podemos. Você tem um programa de TV? Não. A TV é pública. Nós não podemos usar a TV. Então eu perguntei, mas o que é então, pastor? O que acontece? Como você tem uma igreja tão vibrante aqui dentro deste lugar, deste país? Onde você não pode evangelizar. Onde você não pode mandar... Aumente o volume do microfone para mim, por favor. Não pode. Como a sua igreja é tão grande? Ele disse, sente aqui, sente. Vou lhe falar. No domingo, antes de sair do nosso apartamento, da nossa casa, para vir à igreja, nós entramos no carro e arrumamos o retrovisor do carro muito bem. Eu pensei, o que tem isso a ver com a igreja? E ele continuou. Arrumamos o retrovisor do carro porque sabemos que vários carros vão nos seguir. Porque lá no apartamento, lá no condomínio onde moramos, lá na casa onde moramos, somos diferentes. Não há gritos, brigas. Não. Vivemos em paz. Servimos ao nosso Deus. Servimos a Jesus Cristo. E por meio do nosso exemplo, as pessoas ficam curiosas e querem saber onde vamos todos os domingos. Então, nos seguem com seus carros. E todos os membros aqui da igreja sabem disso. E cuidam para fazer as manobras com o carro direitinho, sabendo que estão vindo pessoas curiosas atrás. E quando chegam no estacionamento da igreja, não podem ir receber os visitantes. É proibido. Entramos direto para o templo, mas aqui dentro temos um lugar reservado para os visitantes. Porque aqui dentro podemos recebê-los. Então, eles entram e sentam para ouvir a palavra. E quando ouvem a palavra e o convite é feito, eles vêm à frente e recebem Jesus como salvador. Então, é o nosso exemplo. É o nosso exemplo que traz paz, salvação. É o nosso exemplo. O exemplo é a nossa mensagem. Eu confesso que saí de lá muito pequenininho, porque lembrei-me do Brasil. É um programa de TV atrás do outro. É um vídeo atrás do outro, não é verdade? É um vídeo atrás do outro. Chegando cinco da manhã, todos os dias. Com toda a liberdade do mundo. E muitas vezes, corações continuam endurecidos. Oh, meu Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por Jeremias e os seus 23 anos de ministério profético até aqui. Obrigado, Senhor. Senhor, o que queremos é um coração aberto para Ti. O que queremos é receber cada vez mais da Tua presença em nós. Oh, meu Deus, fortaleça-nos. Queremos ser fortes em Ti. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Se desejar, curta o vídeo, comente. Deus lhe abençoe.